Que futuro queremos para as próximas gerações? Esta questão está sendo debatida no Fórum Brasil ODS, que durante dois dias traz à Assembleia Legislativa de Santa Catarina debates e intercâmbio de conhecimento sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS são 17 metas globais que integram a Agenda 2030 estabelecida pela ONU há oito anos. Entre essas metas estão, por exemplo, a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero e saúde, educação e meio ambiente de qualidade. O Fórum é bianual e realizado pelo Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Todos os países que compõem a ONU foram signatários em 2015 da aplicação dessa Agenda 2030 até o ano 2030. Vários países estão sempre correndo atrás das metas, o Brasil é um deles também. A gente não atingiu todas as metas ainda, faltam muitas políticas públicas e investimentos para que até 2030 a gente atinja um índice alto das metas e possa estar em uma situação melhor do que a gente está hoje. O tema central desta edição do Fórum é a água, o principal elemento de sobrevivência dos seres vivos. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente do Parlamento catarinense, deputado Marquito, participa do Fórum e destacou a importância desse debate. São cinco ou seis ODS desses 17 que estão com objetivos diretos para a questão da água. Então é muito oportuno esse debate, tendo em vista a questão dos eventos climáticos extremos, a gente está vivendo enchentes muito severos no nosso estado. Enquanto isso, o norte do país sofre com a estiagem, com a seca nunca vista naquela região. E é fundamental discutir isso na perspectiva de uma sociedade que se preocupe com a possibilidade de um futuro. O grupo Bem Galante da Associação Catarinense para a Integração dos Cegos fez uma apresentação na cerimônia de abertura do evento. Em seguida, o público acompanhou a palestra do pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Jean Ometto. Ele falou sobre o futuro da água com as mudanças climáticas. Isso é um baita desafio, porque o ciclo da água tem todo totalmente associado ao clima. Então, mudando o clima, muda o ciclo da água. Então, é um desafio na quantidade, na disponibilidade, na disponibilidade ao longo do tempo. Os desafios são justamente associados a uma variação do clima muito forte. Então, a gente tem observado isso num país de uma maneira muito intensa. E essa variação no clima provoca uma variação na disponibilidade desse recurso. Então, isso afeta a agricultura, afeta a indústria, afeta as pessoas em si. Então, esses são os grandes desafios que nós temos que lidar. Outra questão em debate foi a urgência climática e a segurança hídrica, que contou com a participação do representante originário do povo Nikoim do Acre, Pacaxanê, que atua em uma ONG internacional de educação e defesa relacionada às mudanças climáticas. Nós vemos a seca com mais de 100 anos na Amazônia, no território amazônico, que nós não temos o que fazer. Nós vemos inundações aqui no território de Santa Catarina, que nossos irmãos também estão sofrendo. E não são só esses irmãos, são as comunidades quilombolas, são os ribeirinhos, são todas as populações vulneráveis. Então, assim, que nós possamos realmente nos conscientizar, que não é só a cidade que está sofrendo, mas nós estamos tendo que sair da aldeia e vir para a cidade, porque já está uma situação insustentável. Durante o fórum, também serão abordadas questões, como os benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento básico, o impacto do lixo zero nas águas e os compromissos do Brasil com os objetivos de desenvolvimento sustentável. São dois dias de palestras e debates no Auditório Antonieta de Barros, uma oportunidade para que a sociedade possa avaliar os avanços na busca por um mundo melhor. Obrigado. Obrigado. O que é isso?